Música 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 Aéluia, nous sommes dans une église prophétique où Dieu, chaque jour, intervient et nous prouve qu'il est là. Alguém me diz amém Uma igreja na qual não há de testemunha, eu douto, amém Porque nosso Deus é um Deus de action Ele agiu aqui, ele agiu hoje, ele agiu eternamente Alguém me diz amém Você não tem mais não faz 3 anos em França Ela vem lá, você está papo Vamos tendo a mão para ela Você vai avançar Vamos para ela, vamos declarar Que a graça de Deus é possuída Lave as mães, vamos prie ao Senhor, fala a Deus Senhor, obrigado por tua graça, por favor C'est que tu as fait, nós te somos infiniment reconnaissant Béni sois-tu, parce que tu agis E tu agiras toujours Dans cette église Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur Merci parce que tu as le Dieu qui agit Selle ce miracle, cautionne-le Garde-le, et qu'elle aille De ses 1 an à 10 ans De 10 ans à sa nationalité Béni sois-tu, au nom de Jésus Amen, acclame le Seigneur Elle achète son terrain Les profiteurs terriens, les débriés Alors qu'elle a eu les documents Alors qu'elle a eu une lettre d'attribution du ministère Les débriés disent Ils ne reconnaissent pas avoir bondi le terrain Alléluia Mais comme elle est dans une maison Prophétique Alléluia L'homme de Dieu lui révèle Alléluia Comment les choses vont se passer Mais qu'elle va avoir la victoire Alléluia Les débriés ont tout fait Pour qu'on puisse leur arracher Le terrain Mais par la grâce du Seigneur Ils n'ont pas été capables Et aujourd'hui Elle continue d'avoir son terrain Qu'elle voulait rendre gloire A l'éternel des amis Amen Dieu est intervenu Dans la vie de notre sœur Bouti Amen Elle avait un litige Sur un terrain Elle s'est confiée au prophète Le prophète lui a dit De telle et telle manière Qu'elle aura la victoire Amen Et c'est ce qui s'est passé Quelqu'un me dit Amen Sans cela Je peux relever ce verset Qui dit Confiez-vous en l'éternel Vous serez raffinés Confiez-vous en ce prophète Vous réussirez Quelqu'un me dit Amen Et je veux acclamer le Seigneur Pour cela Je veux dire merci à Dieu Parce que Dieu nous a mis un guide Qui nous oriente Avec les yeux prophétiques On va tendre la main vers elle On va prier le Seigneur Déclarer que ce terrain S'est encore gardé par le Seigneur Aucun malheur n'arrive Après ce témoignage Prie le Seigneur Dieu de miracle Merci pour ta fidélité Merci pour ta grandeur Ce terrain Tu le gardes Tu le cautionnes encore davantage Aucun malheur n'arrivera Après ce témoignage Tu le gardes Que tes anges Veuille sur ce terrain Béni sois-tu Parce que mon Dieu Ne sera victime de rien D'aucune attaque mystique Tu la gardes Tu la protèges Dans ton action Dans ta puissance Au nom de Jésus Que la gloire te revienne Amen Je vais tout simplement Mon premier témoignage Dans cette église C'était sur un poste Que Qui était difficile pour moi d'avoir Un poste Une place qui avait déjà Été donnée à quelqu'un Le contrat avait déjà été signé Par la personne Quand Le lendemain Un dimanche La même personne Qui m'a refusé le poste M'a appelé pour me dire Le poste il est à toi Et j'ai J'ai été C'est là que j'ai été Touchée Par 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 Dieu Tout simplement J'ai Mais nous sommes en France Quand tu veux être cadre Tu as une période de 6 mois Durant 6 mois Tu es surveillée Durant 6 mois Tu passes des tests Tu passes des examens J'ai eu A passer Un premier examen Qui était l'autorisation Des marchés financiers C'est pas un examen facile Pour moi Qui n'était pas du réseau Du tout A chaque fois J'ai confié Mes sujets de prière Au prophète Donc j'ai passé L'AMF Que j'ai validé A 98% Ensuite La semaine Toute la semaine dernière C'était ma Ma dernière semaine C'était la semaine intense Où j'étais sur surveillance On va dire H7 J'avais tous mes patrons Qui étaient avec moi Tu veux ce poste Tu vas nous prouver Que tu peux l'avoir J'ai J'ai dû passer encore L'habilitation des assurances C'est pas facile Je l'ai validé Je suis partie Franchement Passer cet examen En étant Dehors jusqu'à 4h du matin J'ai rien revisé J'ai juste dit Seigneur Je ne suis pas scolaire Je ne suis plus scolaire J'ai quitté Les bancs il y a longtemps Et aujourd'hui Des blancs ne vont pas venir Me dire Et tu dis ça Pour avoir ça Tu es Dieu C'est toi qui m'as conduit là Je crois en tes prophètes Et c'est que tes examens Je l'aurai L'AMF Je l'ai passé A 93% Je l'ai eu Et Le mercredi dernier C'était l'oral Devant un jury Il fallait encore prouver Que je méritais D'être là J'ai eu Le prophète Fernand Qui a prié pour moi Le prophète Yvan Papa Yvan Toujours Le prophète Stéphane Désirée Okia Amique Okia Mes mamans Qui étaient au courant De cette histoire Qui ont prié pour moi Aujourd'hui Je viens vraiment Remercier Dieu Remercier ses fils Remercier les prophètes Pour ce qu'ils ont fait pour moi Mais aussi Lui dire que je suis reconnaissante A 100% Pour ce qu'il fait dans ma vie Parce que comme j'ai dit Au départ Je n'étais pas chrétienne du tout Je ne suis pas chrétienne Et aujourd'hui je le suis Je dors en priant Je me Je Je me réveille en priant Et je me dis constamment Que je suis sous protection divine J'ai trois pères avec moi Si le prophète Yvan dort Je sais que le prophète Fernand est là Et quand le prophète Fernand Il est dans ses dégammages Je sais que Le prophète Stéphane est là Et le prophète Stéphane Si je n'arrive pas à l'avoir Je vais réveiller Désirée Okia Si je n'arrive pas à réveiller Désirée Okia J'appelle à Niko Okia Et elles sont constamment avec moi C'est pour ça qu'aujourd'hui Je viens leur offrir En sacrifice Ma prémisse Mon premier mois de salaire Je viens leur offrir ça Amen Dis Amen Du bas de l'échelle Au haut de l'échelle Quelqu'un me dit Amen Quand elle est rentrée dans l'église C'était Du bas de l'échelle Dans cette église Elle est en haut de l'échelle Quelqu'un me dit Amen Je veux qu'on acclame Puissamment le Seigneur Pour ce qu'il a fait Et qu'il continuera de faire Nous allons Vraiment Prier le Seigneur Tu vas tendre la main Tu vas dire à Dieu Ce qu'il a fait pour elle Qu'il le fasse pour toi Béni sois-tu Dieu de miracle Nous te disons merci Ce que tu as fait pour elle Tu le fais Pour nous Tu gardes le miracle Tu le conserve Tu élèves ce miracle Tu le consolides Au nom de Jésus Béni sois-tu Dieu de miracle Béni sois-tu Dieu de gloire Que la gloire et l'honneur te reviennent J'ai ainsi prié Commando soyez fort Je vais compter jusqu'à 7 Il y a une puissance de Dieu dans la salle Il y a des dons que Dieu va renouveler J'ai vu des dons de prophétie Qui vont prendre l'envoi Je me suis dans le ministère De la socialisation La puissance de Dieu a commencé Tu n'es plus en résisté Tu n'es plus en résisté Dieu s'est levé Dieu s'est levé Il ne te lâchera pas Il s'est levé Il s'est levé Il s'est levé Jusqu'à quand Péni sois-tu de mariage Pourtant il s'appelle Il s'appelle Il t'appelle Il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Jusqu'à quand Prie as-tu pour un goût Jusqu'à quand Prie as-tu pour de mariage Vanité n'est vanité Vanité n'est vanité Vanité n'est vanité Il compte sur toi Lévez la main Leve-la-mé, leve-la-mé, leve-la-mé Leve-le Jesus Je veux y aller Amém-moi Amém-moi Je veux Je veux y aller Amém-moi Repel la réponse, c'est d'esprit En esprit Je te confie, je te reprend Puis chance de Dieu Je le compte sur toi seul Seigneur Je crois Je crois en toi Puis chance de Dieu Je ne sais rien faire Seigneur Je n'ai que toi Mon père ne peut pas m'aider Ma mère ne peut m'aider Mais celui-ci qui je contente M'a tourné le dos Seigneur Tu es le seul sur qui je compte C'est d'esprit Si j'ai laissé ma maison Et je suis venu en ces lieux Je peux te rencontrer Commando, surveillez ce rayon-là Il y a quelques choses à se passer Et la puissance de Dieu est là Le feu a commencé à s'agrandir 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 Jusqu'à quand ? Tu vas te donner dans sa présence Et tu souffres Ta souffrance doit s'arrêter Ta situation doit pas continuer ici Car celui qui le rencontre Il est capable de changer sa vie Et la puissance de Dieu a commencé 10 1 2 2 2 1 3 2 2 Nós vamos repetir juntos. 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 Vamos repetir juntos. Nós 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 vamos repetir juntos. Vamos repetir juntos. Vamos repetir juntos. Vamos repetir juntos. Nós 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 vamos repetir juntos. Jesus vem com sua mãe, ele dorme com sua mãe Mas há alguma coisa que me chamou A mesma coisa que diz Jesus não chamou a mãe ou a mãe Ele não chamou a mãe Não, mas ele chamou a mãe Est-ce que você deve chamar a mãe ou a mãe? Você chama a mãe ou a mãe Não, não Jesus não chamou a mãe Quando Jesus chamou a mãe Quando Jesus chamou a mãe Ele diz a mãe Mas quando o homem Quando a mãe, a mãe, a mãe Quando a mãe A mãe Eu conheço porque Jesus não podia chamar Marie Mãe Você sabe porque? Porque Jesus não tinha o seu nome Quando Jesus tinha o seu nome Se Jesus tinha o seu nome Ele teria um se separado entre ele e o seu nome Então você está se acordando Mas o bíblia diz Que o seu nome Ele disse que o seu nome Ele sereditava em mãe é pra por Jesus não é pecado você que quer me compreende? você que quer me compreende? como ele era chamada? uma mulher para a presença da Bíblia em frente a mãe de Jesus mas a Bíblia diz essa mulher está na mãe de Jesus a Bíblia a esse casso o fim a manqué o fim é terminado você sabe todos um maria quando diz que o maria a réussi é porque a bu e a manchado alguém diz que o profeta começa a começar alguém diz que o profeta começa a começar alguém diz que o profeta começa a começar alguém ainda não fala alguém ainda não fala a bíblia diz que o fim o fim é terminado mas não conhece os bispos eles vêm ver a mãe de Jesus e ele é forte quem n'a mais não conhece a bíblia diz que o amor e diz que o amor e diz que o amor Jesus diz que o amor o amor o amor o amor o amor a bíblia diz que Jesus disse, Fem, que é a-t-il em você e eu? Meu nome não é não chegou. Mas a Bíblia diz, Quando a filha de falar com Jesus, Enfim, trouxe-lhe-te aqui. E o que Deus disse, Fale-lhe-te, faça o que Ele te dira de fazer. Portanto, esse homem disse, meu nome não é não chegou. Eu compreço essa coisa, que ele me escuta muito bem. Quando o que Deus opere o mirar, Souvent, ele não funciona o tempo. Quando ele quer mudar sua vida, Souvent, ele não considera o tempo. Isso pode não ser teu tempo. Isso pode não ser produzido para você. Mas como Ele é que Deus, Ele é que Deus, Ele é capaz de mudar sua vida. Peraí, há pessoas aqui, que estão chegando à casa, que estão tendo o tempo para não fazer. Há uma mulher, quando você lise a Bíblia, em uma mulher, ela tem pete sangue. Depo de todos, a Bíblia, ela a leitou, 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 ela não foi por causa do exigência. Ela Bíblia, ela foi mais, ela foi mais, ela foi mais, ela foi mais, ela foi de um milagre. Ela foi mais, ela foi mais, ela foi, ela foi feita por essa fia. Portanto, Jesus não era venu para ela Não era seu tempo de milagre Eles chamaram Jesus Para ressuscitar a filha de Jairus Mas esta filha Ela a orçada Ela é venu para trás Ela a tido em ela mesmo Se eu pudessem só tocar seu vétimento Eu serai querido Ela é a orçada Ao mesmo instante A perda de sang Eu vou prophetizar sobre a vida de teu coração Eu não sei porque Que Deus não foi por você esta semana Mas tudo o que é bom não foi por você Eu te encode essas coisas 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 Em Israel Não era o tempo de la secundar Mas o poxa Eli Quando ele foi montou Ele foi fechou o céu Ele foi fechou o céu Ele foi fechou o céu Esse homem s'entendia a você. Em 2016, foi para eles. Quando eles estão guardando seu calendário eles pensam que é nessa semana que o governo vai te levantar. Mas ele o fará antes. Jesus ele 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 fará antes. Femme! Oальный é não ainda chegou. O meu pai é sendo convidado. Mas não é tão te corrigir. São muitos pessoas agora. Que são te corrigir. Nós não temos ainda que falar de Deus. Deus não estava ainda preparado para acheter uma aliança. Même ta robe Même tes chéssures Même si le mari ne parle pas de d'autres Toi, comece à te preparer Je dis, comece à te preparer Je dis, comece à te preparer Je dis, comece à te preparer Ça fait des années Ça fait des années Tu cheges un enfant Tu ne tombes pas ancêtre Tu as tout fait Il n'y a pas d'enfant Peut-être que tu attends le temps Mais je te dis la vérité Commence à te avancer Prépare-le toujours de l'enfant Prépare-le toujours de l'enfant Parce que l'enfant est en route Ton enfant 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 est en route Peut-être que tu attendais Des moyens pour pouvoir construire une maison Tu attendais les moyens Pour pouvoir construire une maison Ou tu attendais les moyens Pour pouvoir appeler la cité Même s'il n'y a pas de moyens Commence à constater la cité Commence à les contacter Commence à les contacter Quelque chose va se passer Je dis quelque chose va se passer Je dis quelque chose va se passer Je dis quelque chose va se passer Ce n'était pas le temps Ce n'était pas son temps Ce n'était pas le moment Mais la Bible dit Cette femme dit Faites ce qu'il vous dirait Faites ce qu'il vous dirait Mais je vais rentrer dans la profondeur de la Bible La Bible dit En plein mariage Le fait est fini Vous savez Il y a deux types d'invité Une manifestation Que ce soit la mort Ou que ce soit les fêtes Il y a un invité qui vient Pour faire réussir la fête Il y a un invité qui vient Pour pouvoir perturber De quel type d'invité es-tu Détermine ta réussite après la fête Non je n'ai pas compris Je réponds Je disais tout à l'heure À une manifestation Il y a deux types d'invité Que ce soit la mort Ou la fête Il y a deux types d'invité Il y a un invité qui vient Pour faire réussir la fête Et il y a un invité qui vient Pour créer des troubles Pour ne pas que la fête puisse réussir De quel type d'invité es-tu Détermine ta réussite après la fête La Bible dit Jésus arrive Étant invité La Bible dit Il n'y a plus de fête Écoutez-moi très bien Un mariage Quand il n'y a plus de fête C'est que le mariage a échoué Un mariage S'il n'y a plus de fête C'est que le mariage n'a pas réussi Parce que la Bible dit Dans les livres d'Ecclésiastes Que le fête Rende la vie joyeuse Rende la vie joyeuse Rende la vie joyeuse Pour ne pas que quelqu'un va-t-il 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 Non tu n'as pas encore compris la révélation Mais je vais rentrer tout à l'heure de rappel La Bible dit Ce jour-là Le vin était fini Jésus arrive La première des choses Il a croisé combien de vases ? Six vases La plus précise Que ces six vases S'éveillent aux purifications Des mains des sacrificateurs J'ai eu les sacrificateurs Avant d'entrer dans le lieu saint Venez purifier les mains là Oh le chiffre 6 C'est le chiffre de l'homme Pour dans cet endroit là C'est un homme qui était rejeté C'est un homme qui était marginalisé C'est un homme qui était vilipendé Parce que l'eau Elle était liquide Incolore Inodore Sans saveur Aujourd'hui ta vie incolore Ta vie inodore Ta vie sans saveur Les gens t'ont rejeté Les gens marchaient sur toi Ils ont porté des jugements Aujourd'hui elle ne va pas réussir Elle ne va pas s'en sortir Ça fait 5 ans Elle vit à Paris Elle n'a pas de terrain au pays Ça fait 10 ans Elle n'a jamais été sa famille C'est fini pour elle Mais le sport de vie Terminé par les hommes Ne pas terminer selon Dieu L'arrêt des hommes N'est pas l'arrêt de Dieu Ton déminus N'est pas le déminus de Dieu 6 mars 6 potes La Bible dit tout le monde Regardez Jésus Comment est-ce que Jésus va faire Pour pouvoir créer le feu Écoute-moi très bien Ne te pose pas des questions Il n'y a plus de personnes aujourd'hui Qui se préoccupe de la vie Mais il y avait une femme dans la vie Elle s'appelait Anne Quand Anne est en train de pleurer Elle cherchait une affaire En réalité Dieu dans le ciel Elle était aussi en train de pleurer Patrice cherchait Dans quelle force Il a repéré son prophète Donc Anne est en train de pleurer Tu es aussi pleuré Je vais dire à quelqu'un Pendant que tu pleures pour te marier Tu es aussi pleuré pour ton mariage Pendant que tu pleures pour un bonheur Tu as aussi se préoccupe de ta situation Tu es aussi se préoccupe de ta situation L'éternel ne t'a pas abandonné Il a le même lien Aujourd'hui Éternel est pas Vous savez ce qui me plaît chez Dieu Vous savez ce qui me plaît chez Dieu Tu as la capacité De prendre des choses vides Pour confondre les sages Quelqu'un du prophète manque Je l'ai monté Quelqu'un du prophète manque Je l'ai monté Dieu A pris une sept récriture Pour pouvoir justifier une femme Qu'on n'a pas Faire un délicat de Dieu Une sept récriture La Bible dit Quand des accusateurs sont venus Ils voulaient la lapider La Bible dit Jésus s'est mis à écrire Pendant qu'il écrivait Tout ce qui était autour de cette femme En commençant à partir Mais quand Jésus écrivait En réalité Jésus ne pouvait pas Écrire sur le feu Pourquoi il a écrit sur la terre Pourtant les feuilles existaient Il y avait les pachemins Il y avait une langue qui existait Il pouvait écrire Mais pourquoi il va sur la terre J'ai compris toute cette chose L'homme a été créé en part de la terre Jésus écrivait sur la terre Et dans le temps d'écrit Dans leur mentalité Que vous n'êtes pas juste pour la condamner Vous n'êtes pas irossé aussi pour la condamner Tous vous êtes des pécheurs Jésus n'a écrit le sujet Jésus n'est pas des ennemis Jésus n'est pas des ennemis Jésus n'est pas des ennemis Tu t'élèves du diapest à Marie Tu sais ce qui me plaît chez Dieu Dieu est capable De prendre Un port d'un d'un Pour faire de lui un roi Dieu a son problème Il s'en fout de ta famille Il s'en fout d'où tu viens Il s'en fout de l'histoire de ton père Il s'en fout de l'histoire de ta mère Même si dans ta famille Ils ont adoré tes autres Et l'ont hâtie Personne ne doit affronter T'es mon alliance Et je ne lui mettrai ça Toi tu me mettrai la différence Parce que tu ne viens pas de l'eau Tu viens de les donner des amis Tu ne viens pas de l'eau Tu viens de les donner des amis Tu ne viens pas de l'eau Tu viens de les donner des amis Amém. Eu tô dizendo que você tem tido, que você tem que te dar, não é mais uma pessoa que vai te ajudar, é a única pessoa que vai te dar, vai te mudar a vida. Peçья que você é a beleza que te dando, com tua beleza tu irás. Ou seja, l'intelligência, com tua beleza tu irás. Ou seja, o tempo, com tua beleza tu irás. Ou seja, a forma, com tua beleza tu irás. Ou seja, os estudos, com tua beleza tu irás. Para você, você é a connexion. Agora, você vai com a connexion. E a tia bem, você vai com a rir. Elisê, ela conseguiu com a anuncia. Mas o Samson a conseguiu com a poste. A ameaça de Elisê, a pensado de Elisê. Se Elisê a conseguiu, eu também a conseguiu. Elisê, ela está자 muito告訴osta. Não será por causa da madeira. Mas o Tava James penetration de história a causa da humildidade. Eu quero dizer a alguém, O que o outro tem e não tem, você não tem, você faz o que você faz, sabe. Você faz lucorro, beleza Você faz ótimo. O que é a diabético? 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 Eu vou te dar uma revelação Eu vou te dar uma revelação Que há uma pessoa na Bíblia Que nos fala de um homem Jacob Jacob deve se mariar A mulher que ele deve se mariar A mulher que ele deve ser chamada Rachel Mas a Bíblia diz Ceux qui sont venus au mariage Pendant la journée Qui sont partis Sont allés avec une fausse information Ils ont allé dire Que Rachel s'est mariée Ceux qui sont restés Jusqu'au soir Dans la chambre Il y a eu échange Léa a pris la place De Rachel Il y a des gens dans la journée Qui ont vu te pleure Ils ont vu que tu avais échoué Il y a des gens pendant le jour T'ont vu ton veille Ils pensent que c'est ta faim Il y a des gens pendant le jour Ils ont vu que tu n'as pas de toits Tu n'as pas de papiers Ils ont vu faire ta vie Pourtant que Dieu ne compte pas S'il échoue pour changer ta vie Il attend le soir Tu 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 attend le soir Quelqu'un ne pouvait pas que je parle Quelqu'un ne pouvait pas que je parle Écoutez moi très bien Pendant la journée Quand Arda est tombé dans le jardin Satan a commencé à danser Tout le monde jouait On dit tu es échoué Parce qu'Ada est tombé Mais la Bible dit Pendant le soir La Bible dit le soir Je viens dans le jardin Il dit Adam Où es-tu ? Adam dit je suis nu Mais Dieu comme nipota Omniséia Qui est partout Qui sait tout Il a remarqué sa dignité Mais Dieu ne voulait pas Que Adam confesse qu'il est tombé Par que dans le monde des dieux Même quand on tombe On est arrêté Par que c'est nos faiblesses Qui fait notre force Je veux dire quelqu'un aujourd'hui Je veux dire quelqu'un aujourd'hui Même si tu es tombé Selon Dieu tu n'es pas tombé Tu es comme un Baobab Le Baobab Il ne tombe pas Il peut se trouver Mais après il se redresse Tu vas te redresser aujourd'hui Ta situation va se redresser Ton comportement va se redresser Ta nomination va se redresser Ta promotion va se redresser Ce que tu as dans le ciel Tu l'auras au nom de Jésus Il y a un diapest à t'arriver 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 Non je veux pousser quelque chose En pousser sur toi Je veux pousser quelque chose En pousser sur toi Non je veux pousser quelque chose En pousser sur toi Il y a des personnes Il y a des personnes Il y a des personnes Pour sauver Il doit être en vie Il doit être en vie Mais l'homme Jésus Pour sauver Tout ce humain Il doit être en vie Il doit être en vie Il n'a pas péché du chou Il ne viendra pas Il attend le soir Il dit C'est le soir C'est pourquoi les doigts de Jésus Les pourris sont venus Ses amis qui sont venus Ils sont venus Ils sont venus Le toit de Jésus Le tout est héros Je vais annoncer à quelqu'un Ai tu te ver com vocês! Então você l س winter! E tênia por dann KNUT! Você é a sorte! Até que, milho de Deus, Fort tarde, Fort tarde E 1920, Mas eu recon resur regularmente, Mas é que eu conviveço! Durante a RPM, Pede a Gutença! Por ter History eARD! Tem que terся um todos. No dia do dia bom dia, Ou seja, querendo você chegou. Se durante o jogo você perdi, no final, você será, fortemente. Você será, eu disse você será! Você será que você será! Eu disse que você será! Eu disse que você será! Que a diabetes aderce! Que a diabetes aderce! Que a diabetes aderce! Essa busca, o Senhor, no lume das obras, Deus pode livrar, o povo distrae, não é durante o dia que ele fez, durante a jornada, o faraão foi motivado, o faraão foi convidado, o faraão foi convidado, o verso foi terminado, ele disse que Deus l'a suprir, durante o dia, mas antes que Deus arrive, o terceiro, ele disse que Deus lhe megava com pôtesanóis, quando o primeiro começou, o povo de Israel, eles ainda estão sempre sempre em contra de faraão, quando o terceiro começou, eles sempre estavam em contra de faraão, quando o terceiro começou, ele sempre comenceu Sous a domínio de Faraham. Após o 4º, o 7º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, Faraham responde. Eu vou te dar a revelação. Tu as l'impression que ninguém não se faz em sua vida. Mas quando tu és lá, tu sabes que as coisas se aproximam. Mas tu não erves nem a touchado. É a primeira plena que começou. Quando tu és lá, tu n'es pas marié. Mas quando tu és lá, temos a l'impression que há um bom homem que te atende a pessoa. É a 2º, é a 2º. É a 2º. Tu n'as pas de dinheiro. Mas quando tu és lá, há um bom de jalousie. É a 3º que começou. Mas quando tu és lá, tu não é mais que tu és lá. Mas todos nos países, todo mundo diz que essa casa é a pessoa que está lá. É a 1º. 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 com a propriedade de inteligência com a construção de algo mas quando Deus vem Ele não se senta dentro a primeira coisa que Ele faz Ele começa a se casser olha, as pessoas se moquem de voz quando você não tinha Jesus quando você estava fora não foi assim mas uma vez que você acertou o Senhor não foi a palavra não foi a palavra não foi a palavra se senta, se senta se senta, se senta se senta, se senta, se senta porque a segunda coisa vai virar 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 Eu vou te dizer algo Você deve acertar que Deus te cassa a primeira coisa vai virar Deus não parta a palavra não importa o Estado Acerte que tu casse la primeira maison Tu sabes por que La primeira maison Le sorcero peut destruir Qu'est-ce que tu veux faire Quand le vent vem La primeira maison Le vent peut l'emporter La segunda maison Ta mãe l'a pas construit Ce n'est pas toi que tu l'as fait Ce n'est pas ton père qui l'a fait Mais c'est l'éternel des armes Ils vont pour se lever Mais ils ne prend pas de détruire Ils vont pour se lever Ils ne pourront pas te coucher Ils vont pour se lever Ils ne pourront pas te tuer Ils vont pour se lever Ils ne pourront pas t'atterrer Qui a dit à la main je commence 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 Quelqu'un du prophète Explose, explose Quelqu'un du prophète Décompose, décompose Quelqu'un du prophète Juste à cause, juste à cause Quelqu'un du prophète Récompose, récompose Alguém do propósito, se expose. Alguém do propósito explose, se expose. Quem é a Diabelle, on arrive. Cet après-midi, vocês estão a bordo do NMV. Atachem o seu setu de segurança, porque nós vamos descobermos tudo a l hora. Vocês estão a bordo com o comandante de bordo, o propósito Yvon. Quem é a Diabelle, on desco? Passagez, atachem o seu setu, porque nós vamos para a veste a zona de divulgação. Quem é a Diabelle, on desco? 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 A Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A Bíblia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 5, 6, 7, 9, 10. 3, 5, 7, 10. E ele disse, jamais eu estou com você Mas ele não conseguiu Essa coisa deveria chegar Você sabe o que? Ele disse Quando o coque começou a chorar Quando ele começou a chorar Ele olhou para Jesus Ele olhou para Jesus Mas por que ele estava chorando? Porque a realidade, essa coisa deveria chegar Para que o 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 que? Esta coisa habitual Si ele wireless não se cantava Jesus não era para a Que a flor Porque o possui medical Ele não bras Temos le mojeiro A qualquer um A quem sabe que eles apontam E aceitados Nikolão Beleza 二 O hjälpiliei! A conta da rechete! Não é porque é esse teu se apoiar. Eu vi teu se apoiar chanter! No mês de dezembro, é esse teu se apoiar. No mês de dezembro, é esse teu se apoiar. No mês de dezembro, é esse teu se apoiar. Eu preciso de sorte. Eles são fitos partidos. Eles são ao prévio. Não há mais funcionado, Deixem não há mais de mais�inho. Porque o versículo diz... Eles começaram a se mocar Mas Maria não podia sair Porque eles estavam caçados na sala Mas eles não sabiam Que o governo da vida O próprio vignorão E aquele lá que tinha Jesus A vida de Jesus Ele prende-se E transforme-se En fé Eles te deixaram Porque para eles Nós não podemos te reparar Eles te deixaram Mas que para eles Nós não podemos te fabricar Mas eles são ouvidos Que alguém pode não te fabricar Mas ele pode te transformar Eu disse que ele pode te transformar Eu disse que ele pode te transformar Eu disse que ele pode te transformar Porquê? 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 Que tu peux arrêter, mas quis t'en�er. Il é capaz de te responder e vou te mettre de novo. Que ele já t'arrive! Que ele já t'arrive! Que ele já t'arrive! Que ele já t'arrive! O que ele precisa... a gente espera que a noite mas eu preciso ver a noite mas eu preciso ver a noite eles foram feitas eles foram feitas mas eu vou falar de ver como o projeto que você teve o mas eu vou falar de ver o poste que você ocupa onde você teve muitos amigos eles conhecem a sua adeira você não é convidado ele me sona à sua porta mas hoje Hoje, o primeiro é infinito, é o mesmo que se moque de você. Escute-me muito bem, na vida, não é todo mundo conhece. Tem chance, quando você lhe é, eles te utilizam como um ascensão para poder montar. Mas o infinito é usado, eles te amam no zero. Tem alguém que você pode fazer o revés? Mas a vida que é engalada, a vida que é engalada, mas nós não somos prontos de fazer o pior. Porque o que nós fazemos, nós nos cozinharámos com o final. Car a 6,20 e 16, nós nos cozinharámos com o final. Aucun com o final. Não te cois, não te cois, não te cois, não te cois, continue de fazer o bem. Quando você está em torno, continue de fazer o bem. Quando você está criticando, continue de fazer o bem. Eu vou te dar uma revelação. Tanto que você está em torno, Tanto que você está em torno, as longas você está em torno, as longas você está em torno, as longas você está em torno. Você sabe por quê? Eu tenho um único objetivo de te fazer descendo. Nós não falamos com o fetido. Nós não falamos com o fetido. Nós não falamos com o fetido. Agora o fetido, ele não tem tempo de falar com o fetido. Porque o fetido diz, faz sua promoção. O que você está em torno, o que você está em torno. Isso faz alguma coisa. O que você está em torno. O que você está em torno. Sabe por que você está em torno. Ela é morrida. Ela não vai mais sair. Onde onde ela foi, é terminado para ela. Quem disse para fazer palco, eu falo. Quem disse para fazer palco, eu falo. Quem disse para fazer palco, eu falo. A Bíblia diz, há um anão que estava atachado à a entrada de uma vida. O anão, não tinha tempo, não tinha liberdade de ir para comer como seus amigos. Para ir para comer como seus amigos. Ele havia um único perímetro onde ele devia simplesmente tourner. Certainemente, o anão se dizia que ele estava em prisão. Certainemente, o anão se dizia que ele estava rejetado. O anão não sabia que alguém que ele estava esperando. Eles só podem ir marchar, mas ele estava esperando alguém que ele montou, montou, eu quero dizer a alguém, você não está em prisão. Depuis que você não está em prisão, você não está em prisão. 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 O anão tem a prisão. O anão tem a prisão. NÃO TÃO É um pessoal A Bíblia diz que Jesus está chegando e transforma o marido para o marido Jesus disse A chamar o marido para o marido e para o marido A Bíblia diz que eles vão encontrar o marido e eles vão encontrar o marido Eles disseram para o marido meu amigo, você mudou a lei Você mudou a lei, você mudou a lei, você não funciona assim Você não funciona assim, no marido, você mudou o bom vinho Antes de dar o bom vinho, antes de dar o bom vinho, antes de dar o bom vinho Mas o marido não sabia o que as pessoas falavam Porque esse marido não conhecia Jesus Eu vou informar alguém Eles pensam que como você começou, você não vai começar, você não vai acabar Você não vai acabar, isso é um erro Você sabe por que você não começou em primeiro? Você sabe por que Jesus entrou em primeiro? Você sabe por que Jesus entrou em primeiro? Você sabe por que Jesus entrou em primeiro? Jesus entrou em primeiro? Ele foi née ao meio dos bens, ao meio dos moutons. Portanto, quando você tem um née, onde tudo estava já feito, quando você sabe quem você é, você te tue. É por isso que tu és para esconder David. Ele não lhe deixou em sua família, porque seu pai sabia quem ele era. Seu pai podia lhe tuer. Deus lhe separou e lhe metu no deserto. Vai ser bergê. Ele teve o dor sobre ele, mas o dor não mudou sua destina. Não importa o lugar onde o problema te envolve, não importa o lugar onde a situação te envolve. O problema não mudará sua destina. A situação não mudará sua destina. Mas quando o tempo chegará, você mudará seu lugar, 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 você mudará seu lugar. Quem é queira a mania fort, seu pai não acalme sua vida. Ele precisa esperar o... Sois! Então, espera o dia. Mas olha Jesus. Quando eles pedem, ele está marchando, ele está fazendo des passos. Eu vou te dar uma revelação. E 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 eu vou te dar um dia. E o Senhor diz, Abraham, ele diz a seu filho, ele diz a seu filho, ele adorou o Senhor. Vamos te dar um dia. Eu vou ver o fogo, mas onde é o agnão? Onde é a luz? Onde é a luz? Mas eu compreendi essa coisa. Isaac não podia portar o fogo. Sua a dor. Ele deveria portar o fogo com sua esposa. Porque Isaac era a transfiguração de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele também portava o fogo com sua esposa. Eu profitei sobre sua vida. Peu importe o problema que se levou com o fogo. Cristo portou o fogo, Cristo portou o fardeu. Cristo portou a dor. Peu importe o problema, o problema não não acontecerão. Nós dois! Nós dois! É porque Jesus Cristo tudo é compreendido. Ele não podia citar durante o dia. Foi na 9ª. Esse dia, o céu é tornou no ar. Deus não cita na jornada. 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 Ele cita na jornada. A jornada. A Bíblia diz que quando os tempos vêm, a Bíblia diz que o céu é tornou no ar. O céu é tornou no ar. O céu está na jornada. Deus está na jornada. Alguns estão na jornada. Os soldados que estão lá dizem. Os soldados que estão lá dizem. Os soldados que estão lá dizem. Os soldados do diabo. Mas não sabem. Só que as pocas. O céu que está devenido no ar. O céu que está devenu no ar. Venha para fazer a promoção de Jesus. Venha para fazer a promoção de Jesus. A Líblia diz que quando o céu é tornou no ar. Jesus disse que sem é tomado. O que você acredita no segundo vez? Quem acredita no segundo vinho? Quem acredita no segundo vinho? Lista as pessoas partir Não é todo mundo acerta no bom vinho Deus espera para que o primeiro vinho possa terminar Porque quando o primeiro vinho terminar você vê quem é o teu amigo Nós estamos empréstimos Nós estamos empréstimos Nós estamos empréstimos Por que o mesmo vinho Ccksure para a paz Por que o mesmo vinho Ele não é�filled você para o que você é Ele não é orgulenta para o que você é O que você quer chat Mas o que você quer seEMA Não é alguém voltou, não é alguém vai Gillesidão ouro escadas Elodie taxadas O que você quer chat Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.